salve amazenaturas salve galera voltamos e hoje nós vamos estar contando histórias que aconteceu com a gente aqui que o senhor Nathaleno vai contar histórias engraçadas que aconteceram ah histórias engraçadas é assim é hoje em dia nós pode dizer que é engraçadas né eu vou dizer algumas coisas que acontecem na nossa vida parece no momento que é ruim é no momento não é né tem muita coisa que acontece na nossa vida que na hora nós acha que é ruim mas depois acaba sendo engraçado né acaba sendo um momento divertido e que e que distrai a nossa eu vou começar contando uma história que tem a ver com o senhor Nathaleno por quê porque aí já vai destravar e cada um já vai pensando na história que vai contar tá já pode escolher na história que eu vou contar uma história aqui engraçada demais eu tava um dia aqui na casa do senhor Nathaleno ele falou você não quer trabalhar comigo em terra preta mariporão acho que em terra preta aí o senhor Nathaleno falou eu falei vamos nós foi pegou entrou no carro e foi o senhor Nathaleno tava contando uma história pra mim no carro que era perigoso passar na estrada lá ai eu gostava de abaixar o vidro porque quando quando ele passava lá tinha as vezes que vinha uma abelha ou mariporão rapaz ele tinha acabado de falar mas eu tava indo na estrada e aí só foi aí acabou de falar que eu pensei não tá salatário de gênero parou o carro mas que eu não tem um velho grudou chega aqui ó ficou grudado nele eu tenho eu tenho eu tenho eu passou um dia se coçando aquele que a energia aí eu tive que trabalhar para eu era um alerta presta atenção eu vi que tava todo mundo só a brecha tava só né só a brecha tava engraçado que nós tava conversando conversando aqui na área rural pode passar inseto assim não sei o que lá mas o bicho achou a brechinha desse tamanho mas não pegou junto com o pescoço rapaz foi tão bom foi do dia que eu passei a tarde que depois na parte da manhã na parte da manhã acaba com o dia né o dia todo e dá umas fisgadas parece o veneno uma coisa assim terrível no momento não é muito engraçado mas agora é engraçado você parar pra pensar porque nós tava falando sobre isso daí foi muito impressionante e aconteceu justo no momento que a gente tava comentando né justo no momento meu deus e aí e o senhor tem uma história engraçada rapaz olha se eu contar eu fiz tanta coisa que às vezes dá um momento você não vai lembrando muita coisa né então coisas que acontecem já sei eu quero que você me conta uma história sobre alguma coisa você já tomou banho em Rio já já passou já teve algum algum momento engraçado no Rio ou perigoso também naquele momento foi perigoso mas hoje em dia é engraçado deixa eu contar o que foi perigoso que eu causei aí aí tá vendo foi perigoso que ele causou eu causei o perigo e na época criança ainda assim ó sete anos de idade tá vendo outro coleguinha também da mesma idade uma represa que era represa de uma fazenda ela beneficiava café e tocava maquinária tem uma represa para irrigação aí eu já como tinha aprendido a nadar né com cinco anos eu lembrava eu achei essa represa aqui para mim eu desafiando o moleque tava comigo da volta né falando isso aqui é o travesso para você que você é do que você tá com travesso e tinha aproximado hoje porque na minha mente hoje seria assim um 150 metros de extensão essa represa que pônico e eu me desafiei falei outra vez mas como você atravessa aí eu vou aí pulei na água e fui nadando quando chega no meio me deu medo não foi tanto cansar medo que eu senti aquela água pesada eu olhei para frente água demais olhei para trás olha eu fui para tão lidar aí comecei a ter nadado de costas e tudo vai fui mandando as posições chegou uma hora que eu não tinha mais força af Maria perdi as forças aí comecei de boiar e o medo e agora eu vou morrer aí bateu o desespero a hora bateu o desespero pensou que ia morrer pensei que foi na rua morrer não vou conseguir chegar no outro lado é chega uma hora que foi cansou não deu mais me soltei deu sorte quando soltei consegui pé na hora que você soltei e só deu a boca de fora assim tá e saiu andando que bom hein olha aqui foi o último ponto só que engraçado você vê isso que foi o medo depois eu atravessei brincando essa represa tava atravessando olha só é verdade o susto o susto é o medo a primeira vez né né e eu fiquei mas depois na represa brincando aí filha você fosse nada o mesmo percurso mas é o medo que traz tudo isso ela vai contar uma história aí que eu acho que é a mesma que eu pensei que ela vai me matando afogada essa aí eu ia contar essa aí meu pai eu sabia se ia contar essa aí eu ia falar de rio eu sempre tive medo até hoje eu sei nadar mas falou água pra mim ela não sei que for piscina e não funda ainda e não funda que deu meu pezinho assim bater no fundo eu tava grávida por lá de quatro meses aí eles eu vou assim bom vamos na lagoa mascarenhas né mascarenhas aí várias pessoas vai lá tomar banho e tudo e eu já morrendo de medo aí falou não vamos vamos atravessar o rio que aí eu vou te levando não foi não não nem tava atravessando nós só tava tomando banho na beirada mas eu pisei no mundo não mas você deu umas nadadas e falou não relaxa deixa que eu vou levando você porque eu não sabia nadar mas chegou o momento que deu um apavoro eu comecei afogar ele ele afundou ele afundou nós e eu na cabeça dele assim ó ele afundou aí foi que ele conseguiu força levantou e falou vai me matar aí foi assim aí ele foi calma 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 ele foi ali me acalmando ela foi empurrando pra baixo mas segurando não é só segurar você é então aí eu ia morrer ia morrer eu ele põe lá na barriga antes de nascer a bola já morreu já eu falei nunca mais eu entrei eu nunca mais entrei também não quero é também quando nós pegamos um cerveja da empresa lá na filma era que em guaru mas a gente comprou uma chacra lá mas vamos trabalhar preparar chacras foi todo mundo para lá, uma boa equipe para lá e achamos que nós era nadador e pescador é isso e tinha lancha do patrão estava lancha na garagem vamos pescar hoje a noite? vamos embora trabalhamos até 7 horas da noite jantamos, vamos pescar? vamos vamos pôr lancha no alto mar e vamos pescar pegamos encher o mutante pegamos mais um garoto de 50 mil e pusemos dentro da lancha vamos pescar logo então e seis? um que não sabia nadar ela falou eu não vou não bom se não quer ir tudo bem aí fomos em seis dessa lancha não tinha nem colete nada? não, eu vou pros coletes não vou, na noite na noite você não sabe né? aí começamos a lancha aí que chegou 7h30 a noite parece que não era para nós ir mesmo chega uma distância aproximadamente eu calculo foi a noite e não tem uma lancha aproximadamente uns 500 metros nessa vassana da praia porque havia as luzes bem pequenas pequenas assim a luz na praia calculei mais ou menos isso aí morreu a lancha morreu apagou já era um sinal apagou e arreu a bateria e pegou mais e aquela noite não era noite de pescaria tanto pescador hoje não tem o que está acontecendo não era noite de pescaria mas nós sem experiência achou que era pescador e qualquer dia a pesca aí começou a a onda subindo e a lancha balançando sem pegar começou a entrar água cobrindo nossos pés dentro da lancha meu Deus que pânico eu falei eu vou ficar aqui dentro não se ela virar com nós aqui vai ser pior é pior aí a lancha pareceu 12 pés aí eu pulei estava em polêntico eu vou pular e vou ficar boiando até a praia eu vou ficar aqui não deu medo deu medo foi um assultador mesmo ainda vem aquela onda de mais de 2 metros de altura só a sombra aqui no escuro não é só de luva não é só que eu vulto assim batendo na lanchada carada parecia uma boia uma escuridão danada ela falou vou pular quando pulei todo mundo pulou outra vez e agora? o que vamos fazer aqui? você vê no desespero a gente não está nem consequência vamos saltar nada porque se ela virar com nós vai ser pior aí na minha hora na minha mente na hora eu falei não gente tem um remo eu lembrei do remo porque o remo estava bem do lado assim aí grudei nela consegui dar uma salvação que foi um milagre aí grudei eu grudei e caiu o remo aí gritei o pessoal peguei o remo aí todo mundo chegou na lancha e subiu de novo e subiu aí se tiver em bicama e deixou uma onda levar até a praia que bom tudo no remo a onda levou a onda vai levar é sim aí foi levando quando chegou na praia e na formosa nós vamos tirar lá pegamos um carrinho pusemos ela no carrinho a onda até cobriu o carrinho a areia cobriu a roda no carrinho não tem massa não tem como amastar aí fui peguei a caminhonete estava na minha responsabilidade a caminhonete peguei a caminhonete da F1000 engatei no carrinho encarou com a onda já começou a pegar a roda da caminhonete também foi um desespero aí a sorte nossa que ia passando um giro de socorro eles 4x4 né aí gritamos os caras socorro aí ligou toda a caminhonete aí saiu rastando é porque rapidinho também afunda viu gente foi rápido muito rápido uma ou duas ondas que bateu na roda já era não, Trau, chegou no eixo você não tinha mais não tinha mais aí o que aconteceu tiramos, rastamos fora passamos a noite inteira lavando essa caminhonete de areia essa lancha o patrão não dá o praia o patrão não sabia viu gente até hoje não sabe até hoje ele não sabe se o patrão estiver assistindo agora ele vai saber a sua caminhonete foi pra praia e a sua lancha foi pra praia e a sua lancha foi pra praia mas lavamos, limpamos direitinho mas foi um desespero até hoje quando encontra um dos só tem um dos colegas que a gente sempre se encosta a gente comenta sobre isso que aventura maluca que maluquíssimo quase perdemos a vida e as seis pais de família que ia perdendo e pior que acontece com isso muita gente morre assim nós ficamos por milagre e eu vou falar deu sorte que a Maria estava mais o vento estava mais pro lado da praia não sei achar isso aconteceu com nós foi um milagre eu disse que foi um milagre ele falou vamos pular no mar não tem mais gente vai virar com nós aqui vai ser pior então todo mundo pulou na água meu deus quando eu consegui subir nela subir na lancha e eu falei onde está o remo aí eu falei eu falei gente achei o remo aí todo mundo grudou de novo e fomos embora eles subirem balançando e a água até chegar na praia até chegar na praia essa aventura aí eu não puxei essa aventura do pai a lana foi no catamarã no catamarã ela quase morreu já você se conta assim faz uma história é real é isso que eu estou contando coisa real e eu vou dizer pra você a lana nós foi no catamarã quase que ela morreu e o mar estava agitado o mar estava agitado estava muito agitado o catamarã não lembro mas ele entra uns 2 5 quilômetros eu não lembro era bem longa a viagem assim fazia bem longa rapaz o mar começou a ficar bravo muito bravo muito bravo de uma hora pela hora estava assim ó Pamela a Pamela tinha aqui uns 3 anos 4 anos como o vento no alto mar né e ela começou a passar mal ficar branca e eu junto com ela passando mal quando o que não passou mal foi eu queria pular no mar agitado não é porque ele era um passeio o cara podia tomar banho no meio do mar é mas depois só estava muito bravo no mar aí ele falou gente é melhor ninguém ir quando ele está bravo é perigoso aí eu falei nunca mais eu prometi nunca mais eu vou nunca mais eu vou mas nós vamos fazer uma viagem de de cruzeiro ainda não é assim mas o navio é alto isso mesmo na praia inclusive e nós vamos pôr como nós vamos pensar na nossa hora vamos puxar rede sim fazer a ração com rede a rede de 50 metros vamos puxar rede vamos na beira do mundo da praia é vamos arrastar rede e o que era o linha de frente eu eu era o esticador da rede vai lá esticar ela e faz um ciclo e teve uma vez que eu me sei lá que aconteceu que a maré ficou tão forte que ela me virou e me enrolou na rede só que ela falava qualquer coisa eu dou um grito vocês puxam e ela me travou na rede igual um peixe assim me enrolou toda a camada aí eu dei um grito aí eles puxaram mas a agonia de chegar na praia foi grande foi que eu falei agora sim não é tempo é eu não sei como nadar porque a rede me envolveu me enrolou assim pegou as pernas me enrolou assim e ele filmou e eu assisti o vídeo de um cara que ficou preso só que eu gritei porque o sinal era esse qualquer coisa errada eu dou um grito vocês me puxam já sabe mas foi terrível que lá também então eu assisti um vídeo de um cara que se enganchou na rede e foi puxado foi no kawaii que eu assisti esse vídeo rapaz ele os amigos dele puxou rápido correndo eles saíram correndo na praia puxando mas mesmo assim ele falou que parecia uma eternidade porque semente semente eu não sei tô rolando de cabeça pra barra só o susto que você tem é o suficiente é quando eu vi aquilo que eu não consegui mais me mexer tava na rede ali preso igual um peixe deu um grito deu um grito e eles escutaram pegou um peixe pegou um peixe é que o nosso sistema de alarme era isso é um grito se eu desse um grito que eu tava em perigo já sabia é se eu desse um grito que eu tô em perigo vocês arrastam é e a noite era tudo eu posso fazer isso a noite sério a noite eu não gosto de fazer muito não tem coragem a noite não é muito bom eu gosto de de dia é que é mais fácil do cabavê né é de dia porque a noite não pode de dia não pode ah a noite não pode só a noite depois das nove horas que tá fazendo isso acabar a fiscalização é porque não tem mais ninguém na praia não tem fiscal então nós aproveitávamos nós pegávamos peixe pegamos muito massa só que isso aí não foi suficiente pra mim parar não eu continuei fazendo rascimento eu não tenho paciência eu jogo ali ó pra mim já que eu vejo aqui é legal ó pisca e já frota que legal se demorar muito pra mim já não fica bom o bom pescador é um teste de paciência se não tiver paciência não é um bom pescador então não é então nós somos péssimos pescadores uma vez eu inventei de ir pra praia com um amigo meu e nós descemos pra praia sem dinheiro sem nada rapaz nós vem tudo dormir na beira da praia misericórdia já dormiu na beira da praia? não 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 uma barriga mesmo ali isso aí nós levamos a mochila e levamos um, aqui ó eu não quero nem esse aqui o único que nós levou e o frio pra nós forrar no chão aí nós foi começou nós levamos um desse pra forrar no chão e não passei o cobrir desse mesmo jeitinho pra não fazer volume né porque nós foi de uma mochila nós foi de ônibus descemos pra praia acho que eu tinha uns 16 anos mais ou menos Aí eu peguei descendo pra praia de Bertioga Chegamos lá, ficamos lá Não, São Sebastião Aí chegamos lá Ficamos lá até a noite Quando deu a noite, ela falou Vamos achar um lugar pra nós dormir Aí nós achamos um lugar pra dormir Na areia assim, começava a mata Aí nós vimos um espacinho De areia entre a mata E ele falou, vamos ficar lá, não tem problema Nós não montou a barraca Só forrou o chão Colocou as mochilas E assim subiu e dormiu lá Ao ar livre mesmo Nós dormimos lá, olha ali Rapaz, no começo da noite nós foi dormindo O vento era chato Não andava muito bom Mas deu umas 4 horas, 5 horas da manhã Tava dormindo Aí eu já tava dormindo já Sentiu um gelo desgraçado Um gelo, um gelo Falei, mas que gelo que não será isso Um gelo, rapaz Quando nós acordamos Nós tava todo molhado A maré sobe A maré sobe A maré sobeu, batia a água Meu Deus Eu não fico aquelida, rapaz Eu vou dizer pra você Você tá doido E a hora não passa Não, não passa não Não passa não Até amanhã você demora, viu gente Até amanhã você demora Aí parece que a madrugada se estende mais ainda Se estende mais ainda E eu vou dizer Agora Gente, se você quer ouvir mais histórias Se inscreve no canal Deixa o like Compartilha nas redes sociais Ajuda nós aí Conseguir comprar a nossa chacrazinha Se a senhora tá indo Gostar de chacra também Ele vai falar com a gente lá Tá plantando bilho Ele já foi proprietário de sítio Chacra Ele é da roça, né gente Nasceu e foi criado até Quase há Quantos anos você tinha saído? Até os 13 anos Até os 13 anos foi na roça Cultivando, agricultando Então Se você Quer ver nós plantando Nós colhendo É colhendo E cuidando de peixe De galinha Eu gosto de cuidar bastante de peixe Eu gosto Porco talvez Não quer ver muito Estou considerado Mas Alguns animaizinhos Nós vamos ter lá Pra alegrar a chacra Se você quiser ver isso Se inscreve no canal aí Compartilha esse vídeo E Vai ter Um pix aí embaixo Nós vamos estar fazendo Uma vaquinha aí No canal Pra ver se nós conseguimos Arrecadar um trocadinho aí E quem quiser doar Pra acelerar o processo Pra acelerar o processo Porque nós estamos já Com o terreno em vista Estamos trabalhando Pra nós conseguir dinheiro Pra construir Nem que seja uma chapaninha Lá dentro, né Você já 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 dormiu Numa chopana? Eu já dormi No caso de pau a pique Pau a pique? Pau a pique Ah, eu quero ouvir Essa história aí De madeira Você já fez cara de pau a pique? Já Já fez cara de pau a pique? Eu queria fazer uma casa de pau a pique Pau a pique De coberta de telhado Folha de sapé De sapé? De sapé Fazendo uma forma Pra ficar um pouco Menos rústico demais Porque geralmente Fica bem rústico, né Mas você pode barrear Mas você pode barrear E aí Dá um caldo Pra ficar mais bonitinho, né Bonitinho E fica bom, viu, gente Então é isso aí Se inscreve no canal Tamo junto Deixa o like Tchau 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 Tchau